Em Rio Preto, as filas para agendamento de consultas e exames nas unidades básicas de saúde tem gerado tanta, mas tanta reclamação. Ontem o secretário interino de saúde inclusive participou de uma audiência pública para prestar contas sobre os trabalhos da pasta nos últimos quatro meses do ano passado. Ele falou sobre o que deve ser feito para resolver esse problema que parece que está piorando nesse comecinho de ano. A fila para agendamento de consultas e exames na UBS do bairro São Deucleciano em Rio Preto começa a se formar logo cedo. E tem que ser assim, porque segundo moradores, quem deixa para vir um pouco mais tarde corre risco de ficar horas aguardando ou ter que ir embora sem conseguir atendimento. O seu Laudemir é um destes exemplos. Um dia antes da visita da nossa equipe à UBS, ele tinha ido várias vezes à unidade para tentar agendar um exame e saiu de lá sem ser atendido. A única saída foi chegar bem cedo para ser o primeiro da fila. Agora tem que passar no balcão para marcar os exames. Aí ontem estava muito lotado, eu tive que ir três vezes ontem e não conseguir marcar. A Márcia também tentou chegar cedo para ser atendida antes de ir para o trabalho. Precisa chegar bem antes, bastante antes, senão é muita gente. Se você não vier cedinho, você fica mais de uma hora, bem mais de uma hora, porque é só um atendente. Mas dessa vez ela não deu sorte. Após ficar na fila por mais de uma hora, desistiu de esperar e foi embora. Amanhã eu vou vir e vou chegar às 5 horas da manhã, para dar tempo de eu marcar. Espera que para Ivanilde tem sido bem mais angustiante. Há pelo menos seis meses ela tenta marcar um exame pedido com urgência pelo médico. O caminhamento para mim é fazer um exame do FEMO. E aí eu sempre pergunto, falo que não está liberado ainda. E o problema vai se repetindo em outras unidades de saúde. Nessa aqui, no bairro Solo Sagrado, algumas profissionais tentam organizar a fila. Falta informação e falta gente para atender também. O atendimento lá dentro, na marcação lá, são quatro janelinhas. E ali às vezes só estão a senhora atendendo. E às vezes aparece o outro rapaz para atender, o certo tira os quatro. O secretário interino de saúde de Rio Preto diz que tem conhecimento do problema. Ele apresentou dados referentes à pasta, aos vereadores e à população durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal. Segundo a prestação de contas, as reclamações sobre a demora para a marcação de exames e consultas motivaram 15% das cerca de 1.200 ligações feitas ao Disque Saúde, canal de atendimento do Conselho Municipal de Saúde, só nos últimos quatro meses do ano passado. Segundo o secretário, algumas medidas já estão sendo tomadas para amenizar o sofrimento de quem precisa da rede pública de saúde em Rio Preto. Nós estamos finalizando agora a entrada de agentes administrativos do último concurso, que vão ajudar a agilizar esse atendimento nas unidades. Outro fator importante é que a gente está mudando algumas rotinas para não precisar ir na UBS. O próprio Centro Médico de Especialidade já vai fazer alguns agendamentos diretos.